Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do Governo Federal. O presidente Michel Temer participou no estado do Rio de Janeiro da cerimônia de criação da zona de processamento de exportação do Porto do Açú, localizada em São João da Barra, a área reservada à produção de bens destinados ao comércio exterior, onde não há, na prática, a cobrança de tributos federais. Em seu discurso, o presidente Temer mais uma vez defendeu a reforma da Previdência. Otimista, ele disse que as resistências estão diminuindo e que pretende fechar um ciclo reformista em seu governo. Agora, quando as coisas vão sendo esclarecidas, a resistência já não é tão grande. E isso faz com que, seguramente, mais adiante, no mês de fevereiro, se Deus quiser, nós vamos aprovar a reforma da Previdência, que, de resto, viu, Pesão, não prejudica ninguém. Você sabe que ela é protetora dos pobres, dos mais pobres, em primeiro lugar, e mesmo convenhamos a história dos privilégios, e o que é privilégio aí? Privilégio é quem ganha mais de R$ 5.330,00, que é o teto do INSS. Quem ganha mais do que isso vai ter que fazer uma coisa, vai ter que fazer uma Previdência complementar. Eu quero dizer que, logo depois, também, eu digo aos amigos aqui, que são empresários, logo depois da Previdência, nós vamos fazer uma simplificação tributária no país. Porque eu converso com empresários, empresários me dizem, viu, Marcos? Dizem assim, ah, eu tenho que manter 30 pessoas lá para cumprir a burocracia tributária no Estado, União, municípios. Nós vamos desburocratizar, fazendo uma simplificação tributária. E, com isso, nós fechamos o ciclo reformista no país. Para o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco, a nova zona de processamento de exportação vai gerar um grande centro industrial no norte fluminense e criar muitos postos de trabalho com mão de obra qualificada. O decreto da ZPE vai permitir que nós tenhamos aqui um dos grandes centros industriais do Brasil. E a maior dificuldade que certamente terá aqui as indústrias que se instalarem é mão de obra. encontrar mão de obra qualificada para preencher os cargos, os postos de trabalhos que serão criados aqui. Mas, evidentemente, como é natural, o ser humano virá. E eu digo isso porque a semana passada, no seu governo, nós tivemos um leilão que garantiu aqui a energia necessária para que esses empreendimentos deixassem de ser sonho para se tornar realidade. Eu sonho com o dia de chegar aqui com os 50 mil, 40 mil, 60 mil fluminenses e brasileiros, de maneira direta, indireta, contribuindo com o seu esforço, com o seu trabalho, com a sua capacidade de produzir, para que nós possamos ter um país que nós sonhamos. Cerca de 6 milhões e 500 mil aposentados e pensionistas do INSS ainda não fizeram o recadastramento anual do benefício. O prazo termina no dia 28 de fevereiro de 2018. Mais informações com a repórter Gabriela Noronha. O recadastramento é obrigatório para que o benefício não seja suspenso. Normalmente, a alteração da senha é feita até o último dia do ano. Mas o prazo foi ampliado desta vez. A data limite agora é 28 de fevereiro de 2018. O recadastramento é feito com a senha usada para receber a aposentadoria ou pensão. É uma forma de o governo saber que o beneficiário está vivo e, assim, evitar fraudes. Lembrando que o aposentado ou pensionista não precisa ir ao INSS. O recadastramento é feito na agência bancária, onde ele recebe o benefício. Basta comparecer levando um documento de identidade com foto. Quem não puder sair de casa por motivos de saúde pode ser representado por outra pessoa. O procurador precisa ir a uma agência da Previdência Social com um atestado médico emitido a menos de 30 dias e uma procuração registrada em cartório. De Brasília, Gabriela Noronha. O Brasil deve criar quase 1 milhão e 800 mil empregos com carteira assinada em 2018. A estimativa é do Ministério do Trabalho. E no mês de novembro caiu o número de demissões em comparação ao mesmo período do ano passado. Enquanto neste ano foram fechadas no mês pouco mais de 12 mil vagas, em novembro do ano passado foram mais de 116 mil demissões. Os números são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, e foram divulgados hoje pelo Ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira. Novembro de 2017 foi apenas 10% daquilo que sinalizou-se nos anos anteriores. Há o que comemorar, sim, em 2017, porque dos 11 meses, nós tivemos oito meses com resultados positivos e sete meses consecutivos com resultados positivos. Em 2018, há estimativa de crescimento do PIB na faixa de 3% e há estimativa de geração de mais de 1 milhão e 700 mil postos de trabalho em 2018. Verão, época de calor, chuva, água parada. Combinação perfeita para o desenvolvimento do mosquito Aedes aegypti. É também o momento em que muita gente tira alguns dias de folga, de férias, viaja e esquece dos cuidados para eliminar possíveis focos do mosquito. Por isso mesmo, o Ministério da Saúde alerta que esse é o momento de redobrar a prevenção e o combate ao mosquito transmissor de doenças como a dengue. Bom dia! Bom dia! Bom dia, preparo de saúde, combate à dengue. Agentes de vigilância ambiental foram ao Núcleo Bandeirante, região administrativa do Distrito Federal, visitar casas e orientar os moradores sobre como prevenir e combater o mosquito Aedes aegypti durante o verão, mais propício à proliferação. O alerta do Ministério da Saúde é que a população deve redobrar os cuidados para eliminar possíveis criadouros. Cuidado que não teve essa catadora de materiais recicláveis que ofereceu até resistência para a entrada da equipe de vigilância. Na casa da Dona Eme, os agentes encontraram um ambiente ideal para o desenvolvimento do transmissor da dengue, zika e chikungonha. Já a vizinha de frente, a Dona Madalena, sabe muito bem como eliminar os focos. Eu limpo todas as vazias, tiro tudo, a água, limpo, põe desinfetante, põe nos vasinhos, nos ralinhos, coloco desinfetante, que boa, toda semana. Não deixo nada, a água parada, deixo nada. Então, não tem mosquito por aqui? Não tem mosquito, aqui em casa não tem mosquito. De acordo com os dados atualizados, do início de dezembro pelo Ministério da Saúde, mais de 4 mil cidades em todo o país já fizeram um levantamento rápido de índice de infestação pelo Aedes aegypti. Mais de 2.800 municípios estão com índices satisfatórios, ou seja, com menos de 1% das residências com larvas do mosquito em recipientes de água parada. Estão em alerta mais de 1.300 municípios com índice de infestação de mosquitos nos imóveis, entre 1 a 3,9%, e 409 cidades em risco, com mais de 4% das residências com infestação. O ciclo de reprodução do mosquito desde o ovo à forma adulta leva em torno de 5 a 10 dias. Por isso, mesmo em viagens de menor duração, é preciso realizar uma série de medidas simples para garantir a limpeza dos ambientes. Deve verificar a calha, se ela tem uma boa caída, que ela não está condicionando água, fazer a limpeza das calhas, fazer o tratamento da piscina, não deixar, se ele tiver animais, gato ou cachorro, na residência, não deixar a água do cachorro acondicionada, e verificar os pratinhos, se tem água, os pratinhos de planta. Ele fazendo isso, ele desprezando toda essa água e tratando a piscina, ele vai fazer uma viagem tranquila, sabendo que a casa dele está segura. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na nossa página na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.